Amanhã o tempo continua firme aqui no nosso estado, mas atenção porque a partir da tarde mudanças já começam a acontecer. Nas cidades que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, a nebulosidade já começa a aumentar. Isso por conta da influência de uma frente fria no oceano. Mas ainda assim amanhã a gente deve ficar só no aumento de nuvens, ainda sem instabilidade. As temperaturas ainda são muito agradáveis. Lages amanhã 25 graus de máxima, Criciúma também com 25, Blumenau e Floripa sexta-feira com 26 graus nos termômetros, Joinville e Chapecó com 27 nesta sexta-feira. A gente deve ter mudança lá para o final de semana, domingo a gente pode já ter chuva em algumas regiões, mas os detalhes eu vou trazer para vocês aqui amanhã no SCC Meio Dia.